Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Olha, isso aqui é um produto maravilhoso, palmito, está sendo aqui degustado. Aliás, aqui é um lugar interessante, é um sindicato rural de São Paulo, que tem uma série de produtos agrícolas aqui, tem café, tem frutas, tem linguiça de bragança, tem morango, tem tudo que você possa imaginar. Isso aqui é um trabalho muito interessante que o Sebrae também disponibiliza para produtores rurais que têm outros produtos aqui, para que as pessoas possam interagir e conhecer um pouco mais desta Feira do Empreendedor, que é uma feira maravilhosa, uma das feiras mais interessantes que eu estive nos últimos tempos. E que, para se ter uma ideia de termos de numéricos, só de microempresas, o Brasil tem hoje mais de 6 milhões de microempresas. é, com certeza, uma das maiores fontes geradoras de empregos. E é muito legal essa iniciativa do Sebrae, maravilhosa. E aqui, ó, esse aqui é um dos produtos mais gostosos que tem no mundo, palmito, que essa moça aqui está cortando. Então nós temos mel, temos hortaliças, produtos congelados, iogurtes, tudo que você pode imaginar. Na abacate, é uma festa aqui, é uma festa para os olhos e para o estômago. Vamos lá, continuamos aqui na Feira do Empreendedor. A gente continua, até já. Procurando mais organização para o seu dia a dia? A Acrimet tem a solução ideal para você. Todos os produtos da linha Office se encaixam perfeitamente na sua empresa ou home office. Com muito requinte e sofisticação. Com a linha escolar, você tem mais organização na hora de estudar. Soluções corporativas ou para a sua casa. Acrimet. Criatividade é serviço da organização.